Olá, hoje nós vamos conversar sobre a linguagem formal e vamos conversar sobre uma habilidade muito importante, a habilidade de ler todo tipo de texto. Então a nossa questão, ela vai apresentar um texto diferente de um texto que discorre com palavras, um gráfico. Então vamos começar a analisar nossa questão? Bom, vamos nessa questão, né, verificar a norma culta, mas vamos lá. A figura a seguir trata da taxa de desocupação no Brasil, ou seja, a proporção de pessoas desocupadas em relação à população economicamente ativa de uma determinada região em um recorte de tempo. Aí é apresentado para você o texto, né? O nosso texto é um gráfico. Se vocês observarem, mesmo sem palavras, ele conta para nós. O que é que ele vai contar para nós? Ele vai contar para nós, né, o período que no período de 2 de 2008 até o mês 3 de 2009, como ocorreu essa subida e descida, ou seja, como aconteceu o número de pessoas desocupadas neste período. Então, observem que a nossa leitura deve partir do mês e ano e a quantidade. Se vocês observarem, prestarem atenção, no dia 2 de 2008, 8,7% era a nossa taxa de desocupação. Já no mês 3, ela caiu. Ela veio para 8,6%. No mês 4, 8,5%. No mês 5, 7,9%. No mês 6, 7,9%. Já no mês 8, ela subiu de novo. E quando foi lá no mês 7, né? No mês 8, ela baixou novamente. No mês 9, ela subiu um décimo. No mês 10, desceu. No mês 11, subiu. No mês 12, foi lá embaixo, né? Que é um período em que há muitos empregos temporários. E no primeiro mês do ano seguinte, subiu novamente. No segundo mais, subiu mais um pouquinho. No terceiro, deu um salto. Observem, então, que nós podemos ler, tirar todas essas informações deste texto, né? Que é um gráfico, é um tipo de texto que nós precisamos ter a habilidade de ler, né? Quer dizer que ler, entender, interpretar, não é só válido para textos com palavras. Nós temos vários outros tipos de textos. Os gráficos, as tirinhas que apresentam a linguagem não verbal, né? Vários textos que nós podemos ler. Bom, então, esse é o gráfico da questão. Esse é o texto que precisava ser interpretado. E vamos, então, ao nosso enunciado. A norma padrão da língua portuguesa está respeitada na interpretação do gráfico acima em... Letra A. Durante o ano de 2008, foi, em geral, decrescente a taxa de desocupação no Brasil. Observem, vamos voltar ao nosso gráfico aqui, só para você ver essa questão 2. Olhem aqui. No ano de 2008, foi decrescente. Olha a palavra que tem ali, decrescente. Se é decrescente, significa que começou alto e desceu. Não é isso? Olha, 87 para 7,5, né? Então, observem que realmente foi decrescente. Então, a nossa alternativa A, né? Está correta quanto à interpretação. Concordam? Bom, vamos ver. E a B? Nos primeiros meses de 2009, houveram acréscimos na taxa de desocupação. Houveram, não foi? Nós vimos ali que em 2009 a taxa saltou. Pois é. Bom, mas houveram, né? O verbo haver, o verbo existir, pense nisso. Mas vamos lá. A interpretação da B também está correta, não é? Mas eu não tenho duas respostas. Bom, em 12 de 2008, por ocasião das festas e taxa de desempregados, foram reduzidas. Olha só, a taxa de desempregados foram reduzidas? Com certeza. Tá? A interpretação também correta. Letra D. A taxa de pessoas desempregadas em 4 do 8 e 2 do 9 é estatisticamente maior, né? Estatisticamente, desculpa, igual a 8,5. A interpretação não está correta, né? De acordo ao gráfico. Bom, e é em março de 2009, as taxas tenderam a piorar. 9 entre 100 pessoas desempregadas. Também, né? Aqui não fala em pessoas, mas as taxas pioraram. Bom, mas lá no nosso enunciado, ele cobra, além da interpretação correta, ele cobra a norma culta da língua. Qual a alternativa? Você tem que observar os dois itens. A interpretação e observar como foi estruturada a resposta, se atende a norma culta da língua. Então, vamos lá. Olhem só. Temos aqui a resposta para você. Resposta correta. A letra A. Por quê? Durante o ano de 2008, foi geralmente decrescente a taxa de desocupação. Então, vocês observem que aqui tem para vocês de novo o gráfico para observarem que houve-se, né? Uma queda na taxa. E, quando a gente lê o texto, a gente percebe que a concordância está correta, né? O uso da vírgula aqui está correto. Por que que está correto o uso da vírgula? Vamos no texto aqui. Qual é a ordem direta de uma oração? Olha, por que que é importante, né, para as questões do Enem, nós sabermos as regras gramaticais, as normas que as gramáticas trazem, né, sobre a pontuação, sobre a acentuação, sobre concordância, sobre regência. Justamente porque, quando ele cobra a norma culta, você precisa saber analisar o texto e dizer se está certo ou não, conforme o que prediz a norma da nossa língua. Então, observem, a ordem direta é sujeito e predicado, não é isso? Então, o que é que foi geralmente decrescente? A taxa de desocupação. Então, o meu sujeito é a taxa de desocupação. Foi geralmente decrescente. Quando? Durante o ano de 2008. Então, esse durante o ano de 2008 é um adjunto adverbial, que vem trazer uma informação de tempo, quando ocorreu. Só que na ordem direta é sujeito e predicado. E o predicado é composto pelo verbo, os complementos verbais e os adjuntos adverbiais. Então, o nosso adjunto adverbial está deslocado. E lá na gramática, nós temos que usar-se verbos quando nós temos um termo deslocado, fora do lugar. Correto? Então, letra A, perfeita. E o que tem errado na letra B? O que tem errado, já que a interpretação estava correta? Bom, a letra B, nos primeiros meses de 2009, vírgula correta, né? Houveram acréscimos na taxa de desocupação. Olha, houveram. O verbo haver, no sentido de existir, fica na terceira pessoa. Por quê? É um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Os verbos impessoais são aqueles caprichosos, aqueles diferentes, aparecem sempre na terceira pessoa. E, se eles aparecem na terceira pessoa, nós não temos sujeito nessa oração. Nós não sabemos quem fez. Nós sabemos o que é feito e o que completa o verbo. Mas quem é que fez um, um? Nós não sabemos. Ele é um verbo diferente? Eles são, né? Eles são verbos diferentes. Diferentes daqueles regulares que nós temos a concordância na primeira, na segunda e na terceira, tanto pessoa do singular quanto do plural. Certo? Então, vamos lá. Mas, para vocês entenderem melhor, haver, no sentido de existir e ocorrer, fazer, com referência de tempo, e chover, ventar, nevar, gear, ou seja, os verbos que expressam fenômenos da natureza. Porque, também, nós não conseguimos, né, colocar um sujeito aí, saber quem é que faz essa ação verbal. Certo? Então, esses são os verbos impessoais, os verbos diferentes, né, que gostam de ficar longe daqueles regulares, que são conjugados em todos os tempos. Bom, então, o verbo haver, quando ele significa existir, né, ele, mesmo que eu tenha o complemento, que a gente, muitas vezes, erra porque acha que esse complemento é o sujeito. E, na verdade, não é. Vamos ver aqui no nosso exemplo. Olha, houve muitos acidentes nas estradas. Observem que aqui o verbo haver, no sentido de existir, né, e quando eu pergunto assim, houve, eu não tenho como perguntar assim, quem é que houve ou o que é que houve. Eu sei perguntar o que foi que houve. Houve muitos acidentes. Aí você fala assim, houve. Aí eu pergunto assim, houve o que? Né? Muitos acidentes. Então, aqui eu tenho um complemento do verbo, um objeto direto, e eu não tenho sujeito. Então, nada de usar o verbo no plural. Por mais estranho que pareça, ele vai ficar sempre no singular, certo? Porque o que vem depois é objeto e não sujeito. E a preocupação da concordância é sempre com o sujeito, certo? É o sujeito que manda na concordância. Então, aqui só mais alguns exemplos para você não esquecer. Houve distúrbios lamentáveis durante o evento. Haverá, né, passado, futuro, haverá dias mais felizes que estes? Então, observem que mesmo sendo presente, passado ou futuro, sempre vai ficar no singular, tá? Nada de plural. Mas, quando haver, tem sentido de existir ou ocorrer, tá? Porque se ele tiver sentido de ter, aí muda de figura. Então, vamos lá. Aqui só mais um exemplo para vocês, né? Do verbo... Ah, não. Aqui é o nosso exemplo do verbo haver com ter, para você não esquecer. Como eu disse para você, se ele aparecer com sentido de ter, nós vamos mudar toda a nossa concordância. Por quê? Porque aí sim, o meu sujeito vai estar ali. Então, aqui, olhem o exemplo. Ainda não haviam sido feitas as correções no texto, né? Ainda não tinham sido feitas as correções no texto. Então, como você vai saber, quando você tiver dúvida, substitua. Se você substitui por existir e cabe na oração, ele tem significado de existir. Se cabe ter, então ele vai flexionar, certo? Agora, nós temos também um outro verbo impessoal, que é o verbo fazer, né? Faz cinco dias que ele chegou. Mas o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, não no sentido de executar. Então, quando você vai denotar tempo, você vai falar, faz um ano que eu não vejo. Ou fazem cinco anos que eu não vejo. Faz um ano e faz cinco anos que eu não vejo. Não vai modificar. Por quê? Porque ele também é impessoal, né? Ele, o que vem ali é o sujeito, desculpa, o predicado que completa o verbo. Não vem o sujeito. Lembrem que este verbo e o verbo haver e o verbo ser, traz muita confusão na hora de fazer a concordância. Por isso, mais atenção quando ele aparecer, tanto para você ler na hora de ler a questão e analisar, quanto na hora de escrever, de produzir o seu próprio texto, certo? Então, sempre que denotar tempo, o verbo fazer vai ficar na terceira pessoa, tanto no presente, no passado e no futuro, ok? Então, vamos lá. A regra, mantém-se no caso dos verbos impessoais serem acompanhados de verbo auxiliar. O que é isso? Mesmo que você tenha uma locução verbal, o que é uma locução verbal? Vamos aqui no exemplo. Observem aqui. Fazer, verbo, né? E ir, verbo. Concordam? Para eu fazer essa construção, eu utilizei uma locução verbal, dois verbos, tá? E nessa locução verbal, eu estou falando de tempo que passou, não é? Utilizando o verbo fazer. Se eu utilizei o verbo fazer, significa que o verbo que vem acompanhá-lo na locução verbal, nós temos um verbo auxiliar e o verbo principal, que denota a ação, certo? O verbo auxiliar, ele vai invejar o verbo principal e também vai sempre ficar no singular, certo? Então, se eu tiver uma locução verbal com os verbos impessoais, esse verbo que acompanha o verbo impessoal vai também ficar como impessoal, certo? Então, vamos lá. Agora, só para você não esquecer, né? O verbo existir não tem nada de impessoal. Nós falamos do verbo existir, mas é o sentido que o verbo haver tem, a carga semântica que ele carrega. Mas o verbo existir, ele propriamente dito, não é impessoal. Ele vai concordar sempre com o sujeito, certo? Só para lembrar, o verbo existir não é impessoal. O verbo haver, com o sentido de existir, é impessoal. Aí nós temos a letra C. Então, bom, lembraram, viram aqui, porque a letra B está incorreta, né? Interpretação correta, mas a concordância do verbo haver, incorreta. A letra C. Em 12 de 2008, por ocasião das festas, as taxas de desempregados foram reduzidas. Olha, qual é o problema que nós temos aqui? A interpretação correta. Mas eu tenho um sujeito, e o sujeito é que manda no verbo. Ele é mandão. Se ele estiver no singular, verbo no singular. Se ele estiver no plural, verbo no plural, certo? Mas tem uns sujeitos que a gente fica meio assim, meio na dúvida. Por quê? Porque às vezes nós temos vários termos nesse sujeito, como no nosso exemplo. A taxa de desempregados. Todos esses termos juntos compõem o meu sujeito. Mas uma palavra é a mais importante aqui. Qual palavra é a mais importante? Eu quero falar para vocês, olhem só. Eu quero falar para vocês, dos desempregados, qual é a minha informação mais importante? Os desempregados ou o número dos desempregados? É a taxa, é o número, não é? Então, o meu núcleo é singular. Se o meu núcleo, a palavra mais importante do meu sujeito, é singular e é feminina, né? O meu verbo tem que concordar com o singular. E aqui, né? A palavra reduzidas, reduzidos, também tem que concordar. Foi, a taxa foi, e o que é que ela foi? É um predicativo, não é? Um predicativo, o que é um predicativo? Depois a gente pode ver mais a fundo. Mas um predicativo é aquele termo que é, caracteriza, diferencia o meu sujeito, não é? Se o meu sujeito é feminino e eu estou caracterizando ele, ele também, a característica é feminina. Você fala, a menina bonita, não é? Então, a taxa foi reduzida. Singular, né? O verbo tem que estar no singular, na terceira pessoa, né? E aqui também o predicativo, que tem uma função adjetiva, também tem que acompanhar o substantivo, que é taxa. Concordam? Então, é por isso que a letra C está errada. E aqui, só para chamar a sua atenção. Olhem só, nós temos um texto aqui, um rapazinho, uma mocinha conversando, e ela fala assim, Paulo, causou-me profunda estranheza as palavras do diretor. E ele riu muito dela, né? Ixi, caiu na armadilha. Vocês conseguiram detectar qual foi a armadilha que ela caiu? Hein? Olhem só. Vamos lá, lembrar. O que é que causou profunda estranheza? As palavras do diretor. Então, vamos pôr essa frase na ordem direta? As palavras do diretor causaram-me profunda estranheza. A concordância aí escorregou na concordância, é por isso que ele riu, não é? Então, vamos ter um cuidado de localizar o sujeito na oração, no texto, para que a gente não escorregue na concordância. E consiga detectar os probleminhas nas questões para responder, marcar a alternativa correta. A letra D, a taxa de pessoas desempregadas em 4 do 8 e 2 do 9, é estatisticamente igual a 8,5%. Olha, aqui nós temos um stop. O que é stop? É o que é proibido? Pare! Não podemos usar essa vírgula aqui. Por quê? A vírgula, ela é um recurso de expressão. Nós podemos fazer dela o que nós queremos. Se eu domino o uso da vírgula, eu a uso onde eu quero, sem atrapalhar o sentido do texto. Mas, a gramática traz lá. A vírgula não pode desunir sujeito e predicado. Separar é proibido. Não existe separação. Então, observem aqui. Vamos localizar o meu sujeito. O que é que é estatisticamente igual a 8,5%? A taxa de pessoas desempregadas em 4 do 8 e 2 do 9. Tudo isso aqui é o meu sujeito. Então, essa vírgula aqui é caso de cadeia. Não pode ser usada. Certo? Então, nós temos aqui um caso proibido de vírgula e um erro de uso da norma culta da língua. A norma padrão segue a normatização da gramática. E aqui, só para vocês gravarem bem, os casos que nós temos de vírgula proibida. Entre sujeito e predicado, não podemos utilizar a vírgula. Os policiais prenderam o ladrão. Entre verbos e seus complementos verbais. Obedecemos aos nossos pais. Certo? Obedecemos a quem? Aos nossos pais. Essa crase aqui está sobrando, né? Aos nossos pais. Certo? E outro caso de vírgula proibida, antes de orações subordinadas substantivas, exceto as apositivas, né? Espero. O que é que eu espero? Aqui nós temos um objeto direto. É uma oração, mas ela tem a função de objeto direto do verbo esperar. Certo? Toda essa oração aqui é, olha, espero. Se eu falo pra você assim, olha, eu espero. Aí você diz pra mim, professora, o que você espera? Aí eu falo que nenhum policial cometa erros durante a operação. Se eu fosse uma delegada, né gente? Então, tudo isso aqui é o objeto direto do verbo. E lá não fala que entre o verbo e os seus complementos não podem ter vírgulas? Então, as orações subordinadas que completam os verbos, completam os nomes, também não podem ser separadas por vírgulas. E o outro caso é antes de orações adjetivas restritivas. Por quê? Nós temos duas orações, dois tipos de orações adjetivas, subordinadas adjetivas. As explicativas, que vêm entre vírgulas e as restritivas, que não vêm entre vírgulas. Quando você utiliza a vírgula, você torna essa oração uma explicativa e muda a carga semântica que ela carrega. Ok? Bom, então vamos lá pro nosso último caso. Em orações coordenadas ligadas por i que tenham o mesmo sujeito. Ah, esse é um problema sério. Observem aqui, né? Ele chegou, não é? E quem prendeu? Ele. Nesse caso, eu tenho um único sujeito, que é o ele, né? Pros dois verbos. Se eu tenho um único sujeito pros dois verbos, esse elemento de ligação não pode ter uma vírgula antes dele. Certo? Porque eu tenho o mesmo sujeito nas orações, em duas orações, ligada pelo conectivo E. Mas se eu tenho sujeito diferentes, né? Nós usamos as vírgulas. Tá? Quando eu tenho sujeito diferente, nós usamos a vírgula. Então, a nossa regra geral de uso de vírgula, né? Usa-se quando dois termos estão ladeados, mas não ligados sintaticamente. Então, entre sujeito e predicado não pode. Entre o verbo e os seus complementos também não podem. Certo? Hoje aqui nós vimos só os usos proibidos da vírgula. Em outra oportunidade, vamos ver quando devemos usá-la. Aí nós temos aqui um caso interessante. Perdão. Impossível enviar para a Holanda. Perdão. Impossível enviar para a Holanda. Observe que eu tenho o mesmo texto e aqui eu usei a vírgula depois de perdão. E no segundo eu usei depois de impossível. Só pra vocês verem. Perdão. Impossível enviar para a Holanda. Eu estou pedindo desculpa porque eu não posso enviar o pacote, né? Para a Holanda. Agora, olha a nossa segunda vírgula no outro lugar. Perdão impossível enviar para a Holanda. Não posso perdoar. Vou enviar, vou deportar para a Holanda. E a nossa letra E, para fechar a questão. Em março de 2009, as taxas tenderam a piorar. 9 entre 6 pessoas desempregadas. Por que não pode ser a letra E? Crase antes de verbo é proibida. Certo? Ou é proibida? É proibida. A crase antes de verbo é proibida. Certo? Então, por isso a nossa resposta correta é a letra A para a questão. Até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti